Estamos de volta com o SIC News e a gente retorna do intervalo atualizando os dados da Covid-19 aqui no estado de Rondônia. Nesta terça-feira temos os seguintes resultados. Nas últimas 24 horas foram registrados 791 novos casos. Desse total, 241 casos são somente em Porto Velho. No total temos registrados 86.909 casos e desse total já estão recuperados 75.546 pacientes. Foram registrados até o momento 1.655 óbitos. Continuam internados 340 pacientes. Hoje foram registrados 10 óbitos por Covid em Rondônia. 5 em Porto Velho, 3 em Jiparaná, 1 em Nova Mamoré e outro em Cujubim. É, Werner? Você já pensaram, gente, 5 mortes só na capital? 5? 5 pessoas morreram. Isso é uma multidão, gente. Isso é uma multidão. Não é possível a gente continuar assistindo isso tudo e não fazer nada. E a gente não se, sabe, nós temos que reagir com relação a isso. Não é mais possível nós continuarmos contando os nossos mortos e como se nada estivesse acontecendo. São 5 famílias que, para o resto de suas vidas, vão sofrer a perda de seus entes queridos. E a gente sai agora à noite e continua havendo verdadeiros absurdos de pessoas menosprezando o perigo, a letalidade desse vírus. Olha, eu agora estou lembrando de um episódio, eu fui ao hospital Prontocortes para uma consulta, eu acho que foi na segunda-feira, agora, nessa segunda-feira, e bem de fronte ao hospital tinha um cidadão sem máscara. Eu acho que ele já estava assim, ó, na cabeça dele, como eu não uso máscara, já vou ficar aqui na frente do hospital. Qualquer problema eu já entro. Eu acho que ele deve estar lá até hoje esperando contrair o vírus para entrar para o hospital. Porque, sabe, o cara está de fronte ao hospital e o hospital, aquele prédio não lembra o cara que o último lugar que ele pretende ir, o penúltimo, né, porque o último é o Tonhão. É o hospital, mas aí, ao invés de ele botar a máscara, estava sem máscara, achando que estava tudo certo. Então, sabe, as pessoas não estão se cuidando, as pessoas estão subestimando, morre cada vez mais gente, cada vez mais pessoas estão superlotando os nossos hospitais, que já estão acabando as vagas das UTIs, vai ter gente morrendo à míngua, vai ter gente morrendo na fila de uma UTI, de um respirador, em que pese o médico e secretário Fernando Máximo ter suplicado para as pessoas ajudarem, colaborarem, contribuírem, mas ninguém está dando bola para isso. Ou uma grande parte das pessoas não está dando bola para isso. O negócio é festar. O negócio é o Corona Fest. O negócio é se divertir. Se a vida vai acabar amanhã, não tem problema. E o pior, se fosse só um ato suicida, ainda vá lá. Mas não. O desgraçado pega o vírus, contrai o vírus e leva para casa. Para contrair, para infectar o pai, infectar a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia e assim por diante. Que é absurdo, gente. E falando em coronavírus, eu recebi a notícia hoje, que a gente acompanha e torce pelo doutor Franco Orno, secretário adjunto de Finanças do Estado. Ele está internado em São Paulo, está entubado, mas as notícias são alviçareiras. Já falei isso, acho que foi na segunda-feira ou na sexta-feira e volto a falar hoje novamente. A informação vem do nosso querido amigo. O Chico Holanda passou para mim no meu celular, mas quem falava, quem passava a informação era o doutor Luciano Alves, procurador do Estado. E o Franco Orno, segundo o doutor Luciano, ele está estável, mas a cada dia tem melhoras. E os médicos já estão passando para a fase de retirar os medicamentos que o cedam. E talvez aí nos próximos dias ele já vai poder respirar sem o auxílio do ventilador. Então vamos torcer por isso. Parece que aquela fase mais crítica já passou e as esperanças da gente ter de volta o nosso querido Franco Orno são muito grandes. Nós estamos aqui todos torcendo e orando. Faça isso você também, porque é um servidor público de carreira do Estado, que muito contribuiu e que tem muito ainda a contribuir pelo Estado de Rondônia. Franco Orno, nós te aguardamos aqui, viu? São e salvo!